Quando, em 1972, a Organização das Nações Unidas definiu o dia 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente, parecia ser uma ideia distante, uma ideia estranha, um tanto exótica, de buscar a proteção ambiental. Hoje, quase 50 anos depois, a realidade é totalmente outra. Hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma oportunidade de uma grande reflexão, é a oportunidade para um grande debate, é a oportunidade para denúncias importantes na busca não apenas da preservação ambiental em si, mas na busca da garantia da vida. Aqui no Brasil, mais ainda, o Brasil que já foi protagonista no debate da questão ambiental em todo o mundo, participando e sendo signatário de políticas públicas importantes na área ambiental, na proteção, na busca das mudanças climáticas, no estudo dessa realidade, na busca da ampliação dos espaços de conservação, o Brasil que, no último período, nos governos Lula e Dilma ampliou e muito os seus espaços de proteção ambiental, hoje vive uma realidade totalmente diferente. O Brasil que liderava e sentava à mesa com inúmeros países para discutir de igual para igual e sendo respeitado na questão ambiental, hoje é deixado de lado dessa discussão pelos líderes maiores do mundo, justamente pelas posições atrasadas, pelas posições retrógradas do governo federal. Posições equivocadas, como a do ministro Ricardo Salles, em reunião ministerial com o presidente Bolsonaro, onde, em tom professoral, tentou orientar o governo no sentido de aproveitar da pandemia, aproveitar do momento da crise sanitária para poder passar e modificar a legislação, dando flexibilidade e tirando direitos na área ambiental. Um verdadeiro absurdo. Tudo isso serve de motivo para que o dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele não seja, infelizmente, um dia de comemoração. Mas ele é um dia de um grito de socorro. É o dia de alerta. É um dia de denúncia, para que, mais do que nunca, nós possamos preservar o meio ambiente na busca da garantia de vida no nosso planeta e que nós possamos, cada vez mais, formar a consciência dos nossos jovens, das nossas crianças, para que nós possamos amanhã ter um mundo melhor.